Bom dia! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Atenção, zona leste, zona norte, zona sul, zona centro-sul, zona centro-oeste, zona leste. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia nessa segunda-feira show de bola. Eu, claro, combinando com o cenário, que eu gosto de vir assim, um tom sobre tom, assim, combinandinho. Inclusive eu peço que todos os meus colegas virem também do mesmo jeito. Tá todo mundo de verde hoje aqui pra poder combinar com o cenário e trazer muita alegria pra você que tá aí do outro lado. Ligue e participe, 3307-3951 e 3307-3952. Todos os dias estamos aqui trazendo informações pra você, as notícias de última hora, tudo que você precisa saber pra ficar por dentro do que tá acontecendo na cidade. E, claro, nós também temos o nosso telefone, nosso WhatsApp 99153-7959 pra você mandar sua denúncia, mandar sua foto, mandar seu vídeo. Faz a reclamação que você quiser. Pode chorar, meu nego, porque quem não chora não ama. Então chore a vontade que a gente tá aqui é pra isso. pra resolver o problema, pra intermediar essa solução de problema junto com as autoridades, junto com os poderes públicos, viu? E a gente tá aqui esperando já pelo seu contato, pela sua comunicação. Vamos lá trazer informações do nosso Agora de hoje, edição de número 1231. E a gente destaca aqui uma notícia triste, viu? A denúncia aqui de três crianças envolvidas, infelizmente, no ato infracional de furto. Elas foram apreendidas. Olha o tamanho dessas crianças. São crianças de 7, 9, 10 anos de idade. Elas foram, elas entraram, arrombaram uma casa, conseguiram arrombar uma casa, apesar de serem muito pequenas, e furtaram objetos. Elas foram apreendidas. E com elas foram encontrados aí celulares, né? Uma bicicleta e joias. Então, quer dizer, é uma situação bem complicada pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Uma tristeza sem fim, que é essa que a gente traz. Infelizmente, a gente também vai destacar uma outra notícia triste de crianças, dessa vez vindo de Tefé. Três crianças que foram mortas. A gente vai trazer hoje ainda, nessa edição do programa da comunidade. Existe, assim, nesse primeiro momento aí uma dúvida, né? Se elas morreram por causa de um afogamento ou não. Eu acho que não, mas a gente vai apurar direitinho aí e vai trazer as informações pra você. Ainda hoje no programa da comunidade. Mas, por enquanto, esses são os nossos destaques, o nosso agora de hoje, que você compra em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa, por 50 centavos apenas. São 11 horas e 12 minutinhos. Tá virando o relógio. A gente vai falar também do nosso portal. Você quer ficar muito bem informado com as notícias de última hora, com as notícias em tempo real. O que tá acontecendo na cidade, a equipe do portal em tempo vai lá, alimenta o site pra você ficar muito bem informado. No portal, você fica por dentro aí. Olha aí, essa aqui é a foto das três crianças que foram encontradas em Tefé. Já dizem que as três crianças, infelizmente, foram... Elas morreram afogadas. São três irmãs. Imagina a dor dessa família. É destaque hoje no programa da comunidade. Você encontra no seu portal em tempo as versões digitais do Amazonas em tempo e do agora. Você também encontra os vídeos dos nossos jornais que foram ao ar no sábado, e que foram ao ar hoje já o nosso querido aí, nosso boletim da manhã, nosso boletim da noite. E você que quer ficar muito bem informado aí, também acompanha o agora. Você que perdeu as notícias do agora, também pode acompanhar lá no portal, viu? Então, tudo que você precisa saber pra ficar muito bem informado, lá no seu smartphone, lá naquele pacote de dados que dá pra acessar rapidinho ali as informações, fica muito bem informado com o portal em tempo. Sabe por quê? O portal em tempo tem 200 mil usuários. Sabe o que isso significa? Que pelo menos 200 mil pessoas têm o hábito de todos os dias acessarem o portal em tempo. Então, são 200 mil usuários todos os dias aí que você fica muito bem informado. São pessoas que fazem questão de verificar o que tá no portal em tempo, de saber o que tá acontecendo lá. Um site que foi auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação, e que traz aí informações o tempo todo. Além das pessoas que não têm o hábito de todos os dias irem lá no portal, mas que sempre estão pegando as informações do dia pra ficarem muito bem informadas, né? Então, você que tá aí do outro lado, não dorme no ponto não, e acessa o site www.entempo.com.br. São 11 horas e 13 minutos, você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer pra você o que a gente preparou hoje no Agora. O que foi que a gente preparou pra você ficar muito bem informado? Infelizmente, a gente traz aí essa notícia triste, né? Três crianças são encontradas mortas na manhã de hoje, na praia da Juliana, em Tefé. As três vítimas eram irmãs. Essa é a notícia triste que a gente traz pra você que tá aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, não acaba por aí. Infelizmente, o fim de semana foi um fim de semana muito violento. Pelo menos oito mortes foram registradas, sete na capital e uma na delegacia de Iranduba. O Danilo foi lá pra poder averiguar direitinho o que foi que aconteceu e trazer as informações pra gente. Na Avenida Torquato Tapajós, o homem também foi assassinado com três tiros. E ele já respondia pelo crime de homicídio. Ele tava andando ali pela Torquato Tapajós quando ele foi alvejado. A gente vai trazer informações também de Parintins. A polícia de Parintins faz revista, faz revista em prisão e encontra celulares e tesouras com os presos. Olha só a situação que a gente traz pra você. Informações de Parintins. Tesouras desmontadas, né? Um perigo além de estoques também. A gente tá vendo ali que tem uns pedaços ali de estoques ali. Então a gente traz essas informações com carregador, com tudo, né? Como é que entra isso na delegacia, na polícia, isso é que a gente fica aí se perguntando como é que esse material chega até as mãos dos presos. E não acaba por aí não. As forças armadas se unem no combate ao mosquito da dengue. O dia D foi marcado por ações para alertar a população sobre os perigos do Aedes aegypti. É um dia, foi um dia em que todo o Brasil lutou e brigou pra combater o Aedes aegypti. Esse mosquito que transmite três doenças. Uma delas aí que tá trazendo muita preocupação, que é o Zika vírus e que pode ser o causador de microcefalia nas crianças. Então esse é o trabalho que todo mundo tá empenhando pra poder combater o Aedes aegypti. Que é esse mosquito que antigamente trazia uma preocupação e agora são três. A gente também vai falar de futebol hoje do programa da comunidade. O Nacional venceu o Remo do Pará nos pênaltis e conquistou a Taça Leão Forte da Amazônia. O evento foi organizado pela Federação Amazonense de Futebol. Show de bola. Nassa deu aí. Fez o que tinha que fazer, né? Ganhou o jogo. Era isso que o Nassa tinha que fazer. Nassa fez. Mostrou a que veio. Ganhou o jogo. A gente vai trazer pra você como é que foi todo esse jogo aí do Nassa com o Remo do Pará. São 11 horas e 16 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Ligue e participe. Segunda-feira estamos aqui. O programa agora já está no ar.